E aí galera do YouTube, agora a gente vai começar nosso vlog número 1, é o primeiro aqui ó, tô com o meu amigo Tomaz, a gente tá indo pra casa do nosso amigo Arno, e a gente vai, sei lá, fazer qualquer coisa, a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá quase chegando aqui na casa do amigo nosso, o Duarno, né, o DW, e quando a gente chegar lá eu faço um videozinho pra vocês, beleza? Valeu! Mas é claro boy, nossa que bagunça mano, eu tô gravando, você vai estar no vlog, primeiro vlog, e aí, nós vai fazer o que hoje? Saiu pra onde? Saiu lá! Cadê as bikes? Tem quantas? Então eu vou ir com a Rosinha lá no Enzo, bora lá pro Enzo então? Bora! E aí gente, acabei de chegar aqui na minha, na casa do meu amigo aqui, do Enzo, manda um salve aí pro pessoal! Então, a gente tá aqui, eu vim pegar as bicicletas que a gente vai andar aqui, né? E é isso daí! E olha aqui ó, essa é a minha moto, tá toda ferrada, mas ainda anda, tá bom né? E a gente não sei pra onde que a gente vai ir, a gente vai dar uma volta, depois a gente vai voltar pra casa do meu amigo Arno. Abre logo! Não! 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 Deixa eu tentar, que minha bike é maior! Vai, passa, vai passando todo mundo! Aê cachorro! Nós abriu! Arnul, arnul, empina ai Pra tua casa Olha gente, agora a gente vai passar aqui na frente de uma casa que o cara ele tem um Sumbaro e um Supra, é dois carros muito daora velho, muito louco Ai meu Deus Não dá nada Quanto quilômetros por hora Quanto quilômetros? Dez Nossa, não vai mais não Quero ver você chegar até sua casa empinando Quanto quilômetros por hora Quanto quilômetros por hora Quanto quilômetros por hora Quanto quilômetros por hora Nae seis Quanto quilômetros por hora Quanto quilômetros por hora Então, vai ser isso daí Aqui já é uma sete e meia Ainda tá escurecendo Isso que é o bom daqui Escurece bem a noite É muito da hora E daí, amanhã Eu talvez vou sair com eles de novo Pegar a bike Daí a gente vai sair com ele E talvez amanhã a gente vai na piscina E fazer um monte de coisa também Que hoje foi um dia meio fraco Desculpa aí que não deu pra fazer muita coisa Mas amanhã eu vou tentar fazer mais coisa Pra vocês e filmar mais É que eu preciso também comprar uns equipamentos Novos, que nem um microfone Pra não ficar Chiando Olha aí, caralho Nem dá pra te ver, tá ruim E aí, pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Dá um like aí E comenta no vídeo O que vocês acharam do vídeo Que daí eu posso mudar algumas coisas Se vocês não gostaram do vídeo E se inscreva no canal Se não é inscrito, né E também compartilha o vídeo Pra gente ficar melhor O canal Pra o canal ficar melhor, né E é isso aí E é isso aí Tchau